Meu Deus, toma conta. Vem, filha, pra nós ir embora. Pega, Nezinha. Pega, Tainara. Oh, meu Deus. Olha pra você ver, gente. Oh, Deus, tá menor. Sai, Tainara. Ai, Tainara. Oh, meu Deus. Maia, nós temos que sair, Maia. Vamos aqui. Maia, vem cá. Mexa com a... Ah, sabe o que ela vai cair? Maia. Não, nós temos que ir para o lugar, pela verdade. Deixa ela à vontade. Vem aqui, Maia. Aí, Nezinha, pega. Vem cá. Vezinha, que não vamos morrer. Olha lá, o papai foi embora. Tchau. Aí, Nezinha, vem aqui, Nezinha. Vai cair aí, Nezinha. Vem. Eu não consigo pegar ela, não. Vem, meu amor. Meu Deus, toma conta. Vem, filha, pra nós ir embora. Pega, Nezinha. Pega, Tainara. Oh, meu Deus. Olha aí, vai, pra você ver, gente. Oh, meu Deus, é bem nova. Tchau, tchau.